LCI e LCA, a partir de agora, tem, ambos os títulos, um novo prazo mínimo para emissão. Ai, meu Deus do céu, e agora? Mudou o conteúdo, mudou a prova, será? Solta a vinheta, estagiário. Aquela vinheta de suspense. Bicho vai pegar. Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de toda quinta-feira por aqui. E o vídeo dessa semana, ele é um vídeo especial, porque ele trata sobre mudanças lá na sua prova. Vamos por partes aqui, antes de começar a falar sobre isso, é lógico que eu preciso pedir um joinha, um legal, o like, que custa nada, você não perde nada com isso, e a gente aqui desse lado fica bem feliz, porque você sabe que o estagiário, ele é remunerado por likes, então deixa o seu like nesse vídeo aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Pois bem, vamos por partes aqui. Vamos falar primeiro sobre as mudanças de prova. A prova, ela tem dois tipos de mudanças, né? Você tem uma mudança estrutural, que é quando, olha, a prova tinha 50 questões, tinha 60 questões, agora tem 70, agora tem 90, etc. Não é o caso dessa situação, não tem mudança estrutural. E uma segunda mudança são as mudanças que ocorrem justamente por atualização de conteúdo. Então, muda alguma coisa na vida real, depois de um determinado tempo, essa alteração, essa mudança, passa a ser cobrada lá na sua prova. Essa mudança, ou essas alterações para as provas da Anbima, passam a valer somente 6 meses depois de ter trocado na vida real. Ou seja, as alterações para LCI e LCA, que passaram a valer na vida real, aqui no mundo real, no início agora de fevereiro, portanto, serão cobrados somente em agosto, nas suas provas de certificações da Anbima. Para as provas ANCOR e PQO, essas mudanças passam a valer daqui a 60 dias. Ou seja, lá em abril. Então, abril para quem está estudando para ANCOR ou PQO, e agosto para quem está estudando para as provas da Anbima. Pois bem, dito isso, vamos dizer agora sobre o que são as alterações, porque isso é importante. Porque, mesmo que essas alterações só passam a valer na sua prova daqui a um tempo, isso já afeta o seu dia a dia, isso afeta a sua vida real, isso afeta o seu cliente onde você está atendendo. É, você está certo. Olha só, deixa eu explicar aqui bem direitinho. De novo, eu não estou aqui, como eu sempre digo para vocês, só para dar a resposta. Deixa eu te explicar o porquê que as coisas acontecem. Olha só. LCI e LCA, ambos esses títulos aqui, letras de crédito imobiliário, que é LCI, letras de crédito, agronegócio, que é LCA. Esses dois títulos são títulos emitidos para os investidores, e quando for pessoa física, o investidor que compra, que adquire, que coloca grana nesses títulos, em sendo pessoa física, ele tem isenção de imposto de renda. Aí o cara fala assim, caramba, que legal. Esses são títulos de renda fixa, por exemplo, como se fosse um CDB, né, título de renda fixa igual a um CDB, porém, eles têm a vantagem de ter isenção de imposto de renda. Então, se a gente for lembrar, se eu comprar um título, um CDB, por exemplo, eu vou pagar 22,5% de imposto de renda se eu ficar até seis meses, vou pagar 20% de imposto de renda se eu ficar até um ano, 17,5% até dois anos, e 15% se eu ficar mais de dois anos. Ou seja, na melhor das hipóteses, eu pagaria 15% de imposto de renda. Em contrapartida, ao investir em LCI ou LCA, eu, pessoa física, já tenho esse ganho tributário, já tenho essa vantagem tributária. O que que estava acontecendo, então? Logicamente, os investidores, cada vez com mais acesso a esses títulos, cada vez com mais instituições emitindo esses títulos, cada vez se tinha mais pessoas comprando LCI e LCA. Então, se teve, em 2023, por exemplo, o recorde histórico de estoques, que chama, né, do quanto se emitiu desses títulos. Nunca se emitiu tantos títulos como foram emitidos no ano passado. O estoque estava gigantesco. E aí, tu vai me dizer assim, Lucas, mas e aí, qual o problema disso? O problema é que o governo pega e fala assim, Ih, caramba, tem muita gente comprando esses títulos isentos. Lembra que eles são isentos? Muitas pessoas comprando esses títulos isentos. E o que que é o problema do governo quando compra um título isento? Porque ele não arrecada. Então, o governo pega e fala assim, Vamos dificultar um pouquinho, vamos colocar regras um pouquinho mais duras pra que esses títulos sejam emitidos. Eu quero meu dinheiro desgraçado. Antigamente, uma LCI E1 ou uma LCA tinha prazo mínimo de 90 dias. O que que isso quer dizer? Quando eu comprava uma LCI, pelo menos 90 dias eu tinha que ficar com esse título. Eu não podia resgatar esse título. Então, o prazo mínimo era 90 dias. Pô, é razoavelmente curto esse prazo. Eis que, agora, se troca esse prazo de 90 dias para a LCI e para a LCA, de prazo mínimo, então você pegava, Nossa, banco de sentido da LCI com 91 dias. Pô, três mesinhos, rapidinho. Bastante gente comprava. Porque é curto o prazo que eu vou ficar. Mas, agora o governo, então, apertou um pouco as regras sobre isso e colocou o prazo mínimo de emissão para a LCI de um ano e para a LCA de nove meses. Ou seja, ele pega assim, ó, não é mais pelo menos 90 dias que você vai ficar. Você vai ficar pelo menos um ano numa LCI e nove meses numa LCA. Porque aí, o investidor começa a ficar um pouco mais... Ih, caramba! Um ano eu não sei se eu tenho paciência pra ficar. Hum, caramba! Nove meses eu não sei se eu tenho paciência pra ficar. E acaba indo pra outros títulos que tem uma liquidez mais curta, uma liquidez mais próxima, uma possibilidade de resgatar, que é liquidez, mais perto de mim. Diferentemente da LCA, agora que é nove meses, pelo menos, e LCI, que é pelo menos um ano. Já pra te ajudar sobre isso, como eu sempre gosto de fazer, deixa eu jogar aqui um macete pra você decorar esses prazos mínimos a partir de agora, na vida real, e na prova, ali na frente, você já sai decorado com isso. Lembrando, pra prova ainda vale 90 dias pra ambos, tá? Deixa eu soltar um macete aqui, ó. Ah! Quarte para a TV. Olha só. Prazos mínimos, então. Olha como é fácil. LCI e LCA. Olha só. Como eu sempre entrego macetes pra vocês, esse cara aqui é um ano, e esse cara aqui é nove meses. Tá, Lucas? Isso aí tu já falou, mas qual macete? Calma. Calma. Vocês nasceram de nove meses? Não, de nove meses? Vocês nasceram de seis meses? Calma. Então vamos lá. A LCI, olha só que maravilha, a LCI aqui vira um número um de um ano. O I vira um. A LCA, esse quatro aqui, desculpa, esse quatro, esse A vira um nove, ó. Se eu pegar aqui, ó, bem direitinho, vira um nove de nove meses. Então, LCA nove meses, LCI um ano. Esses são os novos prazos para esses títulos. Lembrando que, como é que esses títulos são emitidos, né? A LCI, ela é emitida, perdão, lastreada, ou seja, garantido por um financiamento imobiliário. Então a instituição financeira, Caixa Econômica Federal, por exemplo, faz um financiamento imobiliário. Você financiou a sua casa. Você tem agora uma dívida para a Caixa Econômica Federal. Lastreado nesse financiamento, de cem mil reais, por exemplo, com esse financiamento que eu tenho aqui, ou caixa, eu uso isso como lastro, como colchão para emitir uma LCI. Então tem que ter o financiamento imobiliário para ter a garantia, o lastro para emitir uma LCI. Já na letra esquerda do agronegócio, é igual. Porém, ao invés de um financiamento imobiliário, é algo de financiamento para o meio rural. Por exemplo, emitir o crédito rural, a instituição financeira, o Banco do Brasil, o Banco do Brasil emite crédito rural, o produtor rural deve o Banco do Brasil, vai pagar em quatro anos, cinco anos, dez anos, sei lá. Com essa dívida, eu uso de lastro para emitir a LCA. Então, LCI é lastreado em financiamento imobiliário, LCA é lastreado em financiamento para o agronegócio. Então, na prática, ambos os títulos também acabam fomentando. LCI fomenta, incentiva, estimula o mercado imobiliário, e a LCA fomenta, estimula a ideia do agronegócio dentro do nosso país. Então, para resumir, mudanças nas provas. Em agosto, as provas da Anbima, ok? Em 60 dias, abriu as provas Ancor e PQO, beleza? Cai 90 dias de prazo mínimo, para LCI e LCA, vira nove meses para LCA, e um ano para LCI de prazo mínimo. Por quê? Porque o governo estava com... O mercado estava com estoque muito alto desses títulos, e o governo estava arrecadando menos, então o governo falou assim, hum, dá uma dificultada na entrada desses caras aqui. Nada que é tão bom pode continuar. Então, falando em continuar, se você quer que nós continuemos entregando conteúdos por aqui, deixa um joinha, um like, um legal, e também se inscreva nesse canal se você não está inscrito, e eu te espero lá na semana que vem. Aliás, semana que vem? Sim, semana que vem estamos aqui novamente, porque segunda e terça é carnaval, e falando em carnaval, eu quero te fazer um convite, hein? Olha só, cara, quarta-feira tem... Eu queria chamar de Ressaca LS, tá? Mas não deixaram, quero fazer a live especial de carnaval, na quarta-feira às 20 horas, quarta-feira de cinzas, estaremos lá para entregar, vou pagar a prova, fazer sorteio de pagamento de prova, fazer sorteio de bolsa de estudos, vou ligar para pessoas durante a live, vai ser sensacional, é um presente especial para todo mundo que estiver lá comigo, beleza? Super beijo, espero quarta-feira. Joga o card aqui, estagiário, algum lugar para ele se inscrever? Aqui, é? Hã? Tá bom? Hã? Quero meu negão do lado, cabelo penteado, meu carro envenenado, eu vou, eu vou, então venha, pois eu sei que amar a pé é amor, é lenha, pam, pararam, pararam, eu sei que vai virar figurinha depois, porque o meu time só faz isso, são bandos desocupados, criando figurinhas, mandando nos grupos, até semana que vem, tchau. e aí e aí Tchau, tchau.